Dicas, dicas mulher, feito com carinho tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher, sempre a melhor dica O tempo e a idade vem pra todos, mas existem inúmeros tratamentos estéticos para amenizar os seus efeitos E é por isso que nós estamos aqui com a Isa, da Labela Estética Que vai explicar vários procedimentos que ela faz na clínica, né Isa? Vamos lá Gabi, eu tenho ozonioterapia que hoje em dia é sucesso no mercado Que trata tudo desde gordura a estrias Temos a cruipóris de contraste, que ela suga sua gordura e até um mês elimina toda até 40% Temos também o tração, que é o equipamento em 2 em 1, que trata a flacidez, gordura, celulite Temos a LED terapia, regenovecimento facial Gabi, temos também a limpeza de pele, que a nossa limpeza de pele já inclui o pílido de diamante E a radiofrequência, que é um equipamento excelente para a flacidez tissular E a flacidez é aquela que a gente não consegue tirar na academia É isso mesmo, então venha conhecer todos os protocolos e procedimentos aqui E ficar ainda mais bela na Labela Estética Vem pra cá A Atenas Academia possui uma equipe de profissionais treinados para atuar preventivamente na saúde física Comece hoje mesmo a mudar sua vida aqui na Atenas Academia A Atenas Academia já tem 30 anos aqui em Ribeirão Preto Alfredo, são 3 unidades aqui na cidade, né? Isso, nós temos a mais antiga que é aqui no Jardim Independência Temos a segunda unidade que é no Jardim Novo Mundo E a terceira unidade recém-inaugurada ali nos Campos Elíseos A Academia Atenas, ela é completa Ou seja, nós temos natação, hidroginástica, a parte de musculação, pilates Toda a parte de fitness, com alongamento, temos aulas de spinning e também crossfit Nós tentamos oferecer aos nossos clientes resultados Então é isso que acho que fazemos a diferença Venha você também pra Atenas Academia Mais saúde, energia e potência ao seu alcance Atenas é pra todos O Miguel Argento, consultor da Universo AGV Tem uma ótima dica e um recado importante pra você Que está sem seguro no seu veículo É isso mesmo, Miguel? Conta pra gente Na Universo AGV você está protegido de roubo, furto, colisão, incêndio, fenômenos naturais E cobrimos 100% da FIP, assistência 24 horas, carro reserva e proteção de vidros E tem uma vantagem, né Miguel? Isso, a vantagem principal é que nós não temos perfil Então não examinamos perfil E o principal, já fazemos carros a partir de 85 Sem análise no SPC e no Serasa, né? Correto, sem análise, SPC e Serasa É um perfil muito interessante isso É isso mesmo, faça a sua cotação agora mesmo E pra você que disser que viu no nosso programa Dicas Mulher Vai ganhar um desconto especial na primeira parcela Vem agora mesmo fazer parte do Universo AGV Pra você que busca qualidade de vida e um emagrecimento saudável Precisa conhecer os produtos da Nutrigem A Layara Leone, influenciadora aqui de Ribeirão Preto Tá aqui pra contar o seu depoimento, né Lay? Gabi, eu tô muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês Porque eu realmente eu tive um resultado incrível Foram 13 quilos e sem sofrimento E o melhor, de todos os remédios e suplementos que eu já tomei na minha vida toda Nesse universo plus size, a Nutrigem me trouxe um resultado assertivo Primeiro porque ele é natural Segundo porque eu tenho acompanhamento semanal E isso gera credibilidade e responsabilidade pra empresa E a gente que trabalha nas redes, a gente tem que transmitir isso E o melhor de tudo, gente Não tive efeito colateral nenhum E se eu tô falando aqui, é porque realmente ele é maravilhoso Eu jamais falaria de algo que eu não uso É isso mesmo, faça você também como a Layara Leone E conheça agora os produtos da Nutrigem E pras primeiras 50 pessoas que ligarem no número que aparece na tela Vão ganhar um brinde especial Aproveite! Dicas mulher, sempre a melhor dica Estamos de volta à Churrascaria Bandeirantes Essa churrascaria pra você que adora um churrasco autêntico Tradicional gaúcho Genoar está aqui pra falar um pouco mais pra gente, né Genoar? Isso, clientes venham, você que mora em Ribeirão Você que mora na região Venha saborear o nosso rodízio Que é muito bom Carnes nobres, selecionadas As melhores carnes de Ribeirão Preto Isso mesmo, ingredientes selecionados De procedência Tem aqui uma pista maravilhosa Buffet completo Pista fria e pista quente Pra você também que adora uma salada aí Gente, é delicioso Então Genoar, convida o pessoal de casa Pessoal, podem vir Que aqui a gente está sempre cuidando do distanciamento Todas as normas da vigilância sanitária Então você vai se sentir em casa Isso mesmo Churrascaria Bandeirantes O prazer em servir bem Vem pra cá Situada no Shopping Santa Úrsula Ótica Gentil Reúne estilo e bom gosto E oferece o que há de mais moderno Em óculos de sol E óculos de grau Tiffany, o que a Ótica Gentil Preparou pro pessoal de casa Pra este mês Estamos com promoção De 10 a 50% de desconto Bom, e esse desconto vale pras armações de grau É isso? Isso mesmo Armação de 350 no valor de 150, Gabi Gente, um desconto de 200 reais É isso mesmo Tem que aproveitar E tem também promoção pra óculos de sol, né? Temos sim Temos óculos de sol A partir de 98 reais Venha aproveitar as promoções Venha para a Ótica Gentil Para ver e ser visto Vem pra cá Para comemorar o mês da mulher Mister Langerie está repleta de novidades E algumas promoções exclusivas pra você Na compra de 4 calcinhas da marca Lieb Você leva a quinta sem pagar nada E se você disser que viu este anúncio no Dicas Mulher Você ainda tem 10% de desconto em todos os produtos da loja Aqui você encontra tudo o que precisa em moda íntima Sutiã com bojo, sem bojo, calcinhas básicas, rendadas, de algodão e muito mais A Mister Langerie é uma loja especializada em moda íntima Que atende o varejo com as melhores marcas do mercado Aqui você ainda encontra peças modeladoras Para apertar ou simplesmente não marcar E lindos pijamas para todas as estações A loja mais feminina de Ribeirão está esperando por você Aqui na rua Henrique Dumont, 488 no Jardim Paulista Vem pra cá Tá esperando o que pra ter uma vida mais saudável? Agora é a hora de colocar sua saúde física e mental em dia E ter mais qualidade de vida Pratique diversas atividades em um ambiente totalmente seguro Que segue mais de 40 protocolos de atendimento Planos mensais com condições especiais Quer saber mais? Ligue para o telefone que aparece no vídeo E acesse as redes sociais da ACM Tá todo mundo aqui? Vem pra ACM Esse lugar magnífico você já conhece bem Eu estou falando do maior shopping de flores da região A Pronta Flora Garden Center São 20 mil metros quadrados de área Onde você encontra as mais lindas flores e plantas Além de acessórios para decoração de sua casa e seu jardim A Pronta Flora reúne a beleza das flores e plantas Em um cenário de natureza exuberante Esse shopping das flores fica bem perto de você E para o mês de março, mês da mulher Presentei com arranjos lindíssimos Aqui da Pronta Flora Garden Center Aqui na Pronta Flora também tem uma lanchonete com várias delícias Uma ótima pedida é o pastel frito na hora E um caldo de cana bem gelado Venha passar bons momentos em meio à natureza Aqui na Pronta Flora Garden Center Que fica na saída do quilômetro 295 da Anguera Sentido Cravinhos na marginal direita Oferecendo sempre o melhor para os seus clientes No restaurante Sabor Caseiro As refeições são deliciosas Para deixar seu almoço muito mais prazeroso O restaurante Sabor Caseiro Oferece muita comodidade aos seus clientes Se você quiser a facilidade de almoçar em casa ou no trabalho O restaurante Sabor Caseiro também entrega marmitas e marmitex São várias opções Basta escolher a que mais se adequar ao tamanho da sua fome É só ligar sem taxa de entrega Lembrando que o Sabor Caseiro serve um delicioso açaí O dia todo até as nove da noite A tradicional e deliciosa comida caseira Você só encontra aqui No restaurante Sabor Caseiro Venha conhecer Você que sofreu com a perda de um ou mais dentes E sente dificuldade na hora de comer Falar e até sorrir Quero que você conheça o trabalho do Dr. Juan Selemi Doutor, vamos falar hoje de implantes dentários? Sim, hoje em dia, graças a Deus A odontologia tem evoluído muito A implante do dia também Graças a Deus a gente consegue hoje fazer Implantes de uma forma mais rápida Indolora, eficiente E em alguns casos até com carga imediata No mesmo dia o paciente já sai com dente Dependendo de cada caso A gente tem excelentes resultados Melhorando assim a qualidade de vida do paciente Melhorando o sorriso do paciente A mastigação do paciente A fonética do paciente Isso mesmo, e aproveitar porque A avaliação é gratuita, né doutor? Exatamente, sem compromisso A gente senta, bate um papo E vê qual que é a melhor opção para cada um Ok, muito obrigada doutor Venha conhecer o trabalho do Dr. Juan Selemi Valorizando a sua saúde bucal E o seu bem-estar Vem pra cá Há mais de 10 anos no mercado A Timpane Aparelhos Auditivos Oferece conforto e qualidade de vida Para as pessoas portadoras De qualquer dificuldade auditiva Proporcionando novamente O prazer de ouvir Conheça o Lyric O único aparelho auditivo do mundo 100% invisível O Lyric é uma obra-prima Da tecnologia auditiva E da micro-engenharia Tão pequeno que você esquecerá Que está usando Ele é menor que a ponta do seu dedo E não é preciso trocar a pilha Com ele, você pode dormir e tomar banho Além de praticar atividades físicas O Lyric se adapta de forma confortável No seu ouvido Tornando-se imperceptível De qualquer ângulo Para você e para os demais O design e posicionamento únicos Se adaptam à anatomia natural de seu ouvido Proporcionando uma qualidade sonora Excepcional Em ambientes silenciosos e ruidosos A confiança e o profissionalismo Que você espera Estão aqui na Timpani Aparelhos auditivos Vem pra cá O bar e restaurante do Nelson Tem o melhor filé parmegiana De Ribeirão Preto e região E outros pratos deliciosos À la carte Pra você e toda a sua família Faça seu pedido pelo delivery Ou iFood Ou peça e retire na hora Aqui no Drive-Thru Além do tradicional parmegiana De filé mignon O bar do Nelson Tem também parmegiana de frango Saint Peter Berinjela E filé mignon suíno Uma delícia E diversos outros pratos Deliciosos Como espaguete completo Filé com alho e brócolis Filé ao molho de mostarda Com alcaparras E muito mais Faça já o seu pedido Pelo delivery Pelo 3519-3010 Pelo iFood Ou se ainda preferir Você pode vir até o bar do Nelson Sem sair do carro Fazer seu pedido Com toda a comodidade Segurança Pelo sistema Drive-Thru Experimente o melhor Filé parmegiana De Ribeirão e região Do bar E restaurante Do Nelson Acaba de inaugurar Em Ribeirão Preto Na rua Américo Brasiliense O brechó é todo seu Sol, conta mais pra gente É todo seu brechó É uma tendência Já faz anos Eu tenho 23 anos No mercado E sempre amei Sempre fui apaixonada E tem os apaixonados Por brechó E aqui você encontra Simplesmente tudo Desde roupas Marcas Grifes famosas É o seu cantinho De luxo Num preço super acessível Gabi Um preço maravilhoso E além das peças As femininas Também tem masculina Masculina Exatamente E logo estaremos Com infantil Então convide o pessoal De casa Pra vir aqui Fazer uma visita Vem todo mundo Vem pra cá É todo seu brechó Garimpar É muito divertido Venha conhecer o brechó É todo seu Aqui na rua Américo Brasiliense No centro No centro De Ribeirão Preto Vem Cresci Perdi É uma franquia De bazar E outlet infantil Com mais de 100 lojas Espalhadas por todo o Brasil Aqui você desapega E faz suas compras Pelo menor preço Atenção mamães A Cresci Perdi É uma loja Multimarcas De artigos infantis Novos E seminovos Nacionais E importados Além disso Aqui você também Pode desapegar De produtos Do mundo infantil Como roupas Do 0 ao 16 E outros produtos Como berços Desmontáveis Carrinhos Banheiras Bebê conforto Colchões E muito mais Os produtos Passam por uma avaliação E precisam estar Higienizados E em ótimas condições Cresci Perdi Paga seus produtos Na hora Em dinheiro Ou se preferir Em vale compras A Cresci Perdi Compra os seus desapegos Vem pra Cresci Perdi O bazar mais amado Do Brasil Em dois endereços Rua Goiás 1702 E Avenida Antônio de Ederix Em 305 Estamos de volta Ao cenourão Do Jardim Botânico O cenourão É mais que um hortifruti Aqui você faz Suas compras Com todo o conforto E a comodidade Que você merece O cenourão Do Jardim Botânico É uma delícia Bem localizado Com valet De cortesia Pra você fazer Suas compras Com muito conforto Além da variedade E qualidade Que você já conhece Nas frutas Legumes Verduras Aqui você também Encontra produtos Diferenciados Na adega No empório Padaria Açougue E floricultura São cinco lojas Em Ribeirão Preto Uma em Bom Fim E uma em Sertãozinho Você também pode Fazer suas compras Através do delivery Pelo site Ou pelo WhatsApp Naturalmente saudável É o cenourão Pedrinho Conta pra gente Como funciona O trabalho da ONG LACUTESP Primeiro um prazer Estar com vocês Agradecer a oportunidade Que você está nos dando De poder mostrar O que a ONG LACUTESP Faz na cidade De Ribeirão Preto E na região A ONG já tem Doze anos de formação LACUTESP Significa Lazer Cultura Esporte A gente atoa Nesses três campos E hoje em Ribeirão A gente tem oito núcleos Em parceria com a Prefeitura E assistência social Onde a gente dá O contraturno escolar Com esporte e recriação E em Jardinópolis A gente também tem um núcleo Que trabalha com idosos Com vôlei adaptado E aeróbico adaptado E todo ano A gente faz uma corrida Da melhor idade Acima de 50 anos Também Totalmente gratuito Através de lei De incentivo E de apoio De patrocinador Então você também Pode fazer a sua Contribuição Para a ONG LACUTESP Pelo telefone Ou pelos dados bancários Que estão aparecendo Aí na tela Faça da sua comemoração O acontecimento do ano O Espaço Santa Felicidade Possui um salão de festas Com uma equipe capacitada Para tornar o seu evento único No Santa Felicidade Sua bodas de ouro Vai ser única Do jeito que você Sempre sonhou Tudo aqui É personalizado Decoração DJ Mesa de doces E tudo o que você desejar Para a sua bodas Ser mais do que perfeita A celebração de bodas de ouro É uma data muito importante Para o casal E precisa sair tudo Do jeito que você planejou Para isso Você pode contar Com a ajuda De quem mais entende Do assunto O Santa Felicidade O Santa Felicidade Também realiza Festas de debutantes Casamentos Jantares corporativos Empresariais E o evento Que você desejar Anote uma dica especial Você sonha E o Santa Felicidade Realiza Vem pra cá Dicas mulher Sempre é melhor dica No Lily Club Você pode fazer depilação A laser definitiva Em todas as áreas do corpo Que você quiser Pode Pode fazer remoção De tatuagens Pode Pode fazer ondas Eletromagnéticas Para fortalecimento muscular No super famoso Pode E tratar estrias Pode também E clarear melasmas Também pode Todos esses tratamentos Estão no Lily Club Por planos A partir de De R$ 99,90 Por mês Escolha o plano Que mais combina Com você Com as suas necessidades Uma Duas Quatro Ou seis Sessões Por mês Planos a partir De R$ 99,90 E os melhores tratamentos Estéticos do mundo Só na Lid Estética Do Lily Club Um verdadeiro Clube de Estética Pra você Dicas mulher Sempre é melhor dica Há mais de 20 anos No mercado A Ribinites É a maior E melhor loja Da Avenida Saudade E hoje Nós vamos falar De um tecido Atemporal E também Muita tendência Né Edmilson Isso mesmo Gabi Tendência fortíssima No mês de março E principalmente No mês da mulher É o tecido xadrez Tecidos búrbados Viscose Inclusive O nosso estilista Desenvolveu Um look maravilhoso Aqui pra vocês Na loja É verdade Esse tecido É maravilhoso E tem também Muitos modelos Aqui na Ribinites Pra você escolher Aproveite aí O mês da mulher E venha fazer Suas compras E dá pra comprar Também pelo site Né Ed Isso mesmo Gabi É www.ribinitestecidos.com.br Pensou em moda Pensou em tecidos Vem pra Ribinites É isso mesmo Tradição E o melhor preço do mercado Com muita qualidade Você só encontra aqui Na Ribinites Tecidos Vem pra cá Estamos de volta O Bar do Peixinho O tradicional Da Luiz Barreto E o Renan Está cheio de promoções Maravilhosas Pra você Né Renan Claro Na segunda-feira Gabi O cliente chegando aqui Pedindo uma porção De cortesia Ele ganha Uma jada de suco Ou um refrigerante De dois litros Na terça-feira É a terça-feira Maravilhosa Pedindo uma porção Ele ganha Uma taça Kinder E na quarta-feira 50% Nas entradas Isso mesmo E pra você Que está fazendo a quaresma Aproveite Porque aqui tem porções E pratos deliciosos De peixes E frutos do mar Se você quiser pedir Aí no conforto Da sua casa Dá certo também Pelo delivery Tanto o peixinho tradicional Como o peixinho oriental Aproveite Faça parte dessa história Você também Vem a saborear Os deliciosos pratos Do bar do peixinho O tradicional Da Luiz Barreto Vem pra cá Eluane Dias Sorvetes Doze anos de tradição E inovação Proporcionando mais sabor E alegria A sua família Eluane Dias Sorvetes Tem uma variedade grande De picolés Pra você saborear E se refrescar Os de fruta Feitos com muita fruta De verdade Como abacaxi Cortelã Açaí Manga Acerola Goiaba E muito mais E os de leite Deliciosos Com muita cremosidade Aproveite já as promoções Levando 20 picolés Você paga somente 30 reais E levando 50 picolés Você só paga 60 reais E ainda ganha um cartão Fidelidade Pra ter mais vantagens Experimente também Os nossos deliciosos esquimos Unicórnio Banana Menta Coco Morango Pé de moleque E muito mais Todos com casquinha Muito crocante Temos ainda Linha diet Açaí E sorvetes De massas Leve já pra sua casa Retire Ou peça Pelo iFood Eluane Dia Sorvetes Tradição Qualidade E variedade Em dois endereços Jardim Irajá E Jardim Paulista Vem pra cá Dicas Mulher Sempre é melhor Dicas Tá esperando o que Pra ter uma vida Mais saudável Agora é a hora De colocar sua saúde Física e mental Em dia E ter mais qualidade De vida Pratique diversas atividades Em um ambiente Totalmente seguro Que segue mais de 40 protocolos De atendimento Planos mensais Com condições especiais Quer saber mais? Ligue para o telefone Que aparece no vídeo E acesse as redes sociais Da ACM Tá todo mundo aqui? Vem pra ACM Dicas Mulher Sempre é melhor Dica Estamos de volta Aqui no Bar do Rubinho Esse restaurante Que você já conhece No Jardim Paulista E eu quero te dizer Que além das especialidades Que são peixes E frutos do mar Também tem carne Pra você Que aprecia Né Rubinho? Isso mesmo Gabi Temos o famoso Parmegiana Nosso A picanha E um filé A portuguesa Grelhado com legumes Espetacular É delicioso mesmo E pra você que gosta De almoçar bem Durante a semana Aqui tem um cardápio Repleto de delícias Pratos executivos Feitos no capricho Né Rubinho? Isso mesmo Gabi A partir de 14,99 Bom e se você quiser Se você quiser vir retirar O seu prato Ou pedir pelo delivery O Rubinho também entrega No conforto da sua casa Aquela bacalhoada Do fim de semana Também está te esperando Aqui né Rubinho? Isso mesmo Gabi Só vim pra cá Apreciadores de peixes E frutos no mar Então anotem essa dica O bar e restaurante Do Rubinho Fica aqui Na rua Henrique Dumont 1326 No coração Do Jardim Paulista Vem pra cá Copacabana Motel Copacabana Motel Está sempre inovando Para que você Tenha uma experiência incrível Aqui você encontra Suítes maravilhosas Com todo o conforto E a comodidade Que você merece Seu momento de prazer Merece um lugar especial A rede Copacabana Motel Tem suítes lindíssimas Temáticas Ou tradicionais Para todas as horas Como essa A suíte Cabaré Maravilhosa No Copacabana Motel Você também encontra Suítes com hidro Da linha Elegance Venha conhecer E se surpreender Com detalhes Que vão te encantar São quatro unidades Com uma sempre perto De você Duas na Avenida do Café Uma na Avenida Barão do Bananal E uma na rua Emílio Condeixa E no dia 8 de março Dia Internacional da Mulher Pra você Que vier ao Copacabana Motel Terá um brinde Especial Te esperando Conheça mais Pelo site Motel Copacabana RP .com.br Copacabana Motel O prazer Sem limites Venha conhecer O bar da Dona Celina É referência Em Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Porções deliciosas E aquela cerveja Bem gelada Também Lucas Esse bar Já é tradição Aqui no Parque dos Bandeirantes Conta pra gente Mais um pouquinho Faz 20 anos Faz 20 anos que a minha mãe Começou aqui Queria convidar vocês Pra vir comer o torresminho Cerveja gelada Os amigos Clientes Colegas Tudo comparecer aqui Uma delícia Aquelas porções também Muito deliciosas Além do torresmo Que é carro-chefe Da casa Tem o quibinho Tem o frango a passarinho Filé de tilápia Tem mandioca frita Espero todos vocês aqui Então anote esta dica O bar da Dona Celina Tem a combinação perfeita Que os Ribeirão Pretanos Adoram Cerveja gelada E comida de boteco Venha você também Provar o melhor torresmo De Ribeirão e região Aqui no Bar da Dona Celina Vem pra cá Todos sabemos Que o Sorriso É o nosso cartão De visitas Mais marcante Por isso A clínica Inor Pibero Oferece Odontologia Especializada Com tratamentos Direcionados Para cada paciente Doutor Pacientes que usam Dentaduras Que reclamam Que ficam soltando Tem alguma solução? Sim Hoje em dia Realmente as dentaduras É um problema Porque com esse avanço Da tecnologia Os implantes Estão sendo muito Feitos em consultórios E é muito É muito simples Pacientes colocam De quatro a cinco Até seis implantes E resolve Uma peça Inteira Então por exemplo Aquela dentadura Que era móvel Que ele usava Que ele não conseguia Se alimentar Direito com ela Ela fica fixa Fácil pra ele Se alimentar E pra voltar Ao convívio social Conquiste um sorriso Encantador Venha conhecer a clínica Inorp Ibero Dicas Mulher Sempre a melhor Dica Tchau 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 Tchau